Tô entrei no clima porque minha mãe tava sem condições, tá ligado? Passa a visão Olha o tormentão tapa na cara Vou cássia ter a vergonha pra mim já Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandraki deu ferido na polícia Olha o momento é um tapa na cara Vou cássia ter a vergonha pra mim já Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandraki deu ferido na polícia Eu tô no pinhão de vida louca, eu tô de moletom em toca Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, deu salve nas novinha Se trombar com os coxinha, eu falo que sou MC, maluqueiro Favelado, bem trajado, eu gosto com dinheiro Tô com manual, tô passeado, tô com parceiro Nós atividade menor de comunidade Se tenta atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro Fico aqui na sul que jacaré no pique Tô levando a vida desse jeito Mais respeito nós é ele, vivi nos caminhos Antes de entrar pro crime, os coxas já era suspeito Que se foda brota aqui, mano bota caraca Cês não aguentam tudo que eu vivi, não imagino o que eu vi E os amigos que eu perdi, nós vivemos o tipo de coisa Que só sabe quem é daqui, os menor cresce revoltado Contra o estado e depois da mídia passa Como se nós fosse errado, seu sistema é de safado Aperta pro meu lado, então que se foda Vai pro chão e passa os placos, quer pucar a luz Bota de meiota Toca, roda pras casinha do mar Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no rio quinta Olha o tormentão, tapa na cara Pucar as terras, vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do Gatena no ar E falar que os mandraki deu perdido na polícia Olha o tormentão, tapa na cara Pucar as terras, vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do Gatena no ar E falar que os mandraki deu perdido na polícia Tocando em casa, me jogo na base Faço meu free, é um sentimento que invade Pela alma de cada MC, e a cada quebrada que eu faço Me passa a alma dali Isso que me deixa acordado Igual fuma crack, tentar dormir eu componho E se é povinho fala e não sabe o que eu vi O que eu faço é o corrego, até sabotagem a sorrir Faço de casa, tô em casa, deixa os mandraki curtir Eu já subi quantas lá de que esses covardes a fugir E eu apanhei pra virar homem E é o sol que eu sou, e pra honrar o nome 9 E ainda tem quem interfere e não quer me ver bem e se morde Me cuidei pra nossa 9-9 Porque sei que ela que serve, eu deve Quase usei um revólver, sorte que evitei várias mortes No rap, salve dos irmãos Sistema vai de oprimição Mais corpos no chão, mídia não tá nem aí Então quantos forem vão Derrubo meu renesi, pela paz que eu vi Mas deixa eles tenta subir Eu vim do funk, sou favela Mato e morro por ela Rolado na biqueira e trajado no rádio Vida era louca na minha época, verdadeira quarentena Duvido que cê aguenta um tiro ou um tiro Proporção na droga é bala na boca do grito Menos e com quinze, cinto da ponto quarenta Vai na micha nave, gringa beta com uma ferramenta A vela do milagre é chave de cadeia Vai velho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Yeah Levo sua alma pro outro lugar Sente beta atira E Deus leva meu outro pedaço Meu passado não me condena Não tenho orgulho dele, mas a vida ensina Esse é o dilema, estou curado e assalto da cena Coração de vagabundo, quem diria? Meu som é inferência E vai velho, fica calmo Isso é um assalto, mas... Bú, bú, balança Erro do passado que dificulto lasia Vários perdem a vida pela noite de prazer Busque Deus e agrada o paladar do beijia Espécie no bolso, fala o que tu quer beber Como que o ABD tem feito tanto dinheiro? Tá largando trap pra trampar de fazendeiro Bibu e Frajola, Bebeto e Romário Mary tá cantando mais do que Roberto Carlos Várias mina louca tá parando do meu lado Sempre rindo do comentário de recalcado RT fala porque o seu saldo tá zerado Se eu cheguei aqui foi sofrimento pra caralho RT fala porque o seu saldo tá zerado Tô lá pra mim, meu mano Não tô rico ainda, é por isso pego do grato Joana, salva-te-a, meu presente é lá de 4 Não quero contato, não vou fechar com o mandado Preto e branco junto, tacando fogo racista Bosta, tá bonito, coitado do Caio Castro Eu me vicei, vocês são mano, é bom demais Light, cara e bola, tipo, me dá muita paz Eu tenho um Ferrari, muito menos diamante Vou ser mais gostoso, vale mais que meu amante Vê tipo bolado, baracadela cercano Gelo no meu copo da mulher, me namorando Não precisa marcar, cheio, tá me observando Vou tornar de mito, mas acabou copiando Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Bala sua O dia tá cinza, o clima tá nublado Comprei um jeco novo, construindo o meu trabalho Quer combo de uísque, pede a banca, patrocina Passa 10 mil na minha conta que eu canto pra tu Vídeo que é olho no olho, mas tô de juju Chão na quebra é legal, é só uma fuma fuma Baby, joado de fé, de cúte e praça Rásmina do kit, só ouvir com o blue Todo dia de artista é o fim de semana Mulher nas palavras, bebendo bucana Se é boba no sol, é o preço da pluma Eles observam enquanto eu faço o quê? Pode colar Festinha Eu levo o bolso, cê chama as amigas do mar Louquinha De Santa Foz e nunca para Churras de vilão, tô com a verdinha na mão E com o verdinho na outra vida de patrão Subvertendo o padrão Todo mês comprando roupa, trocando os cordão Quinto, plica nos milhão Transicionando as garoupa, trazendo os irmão Faço virar profissão Faço hater, cala a boca Ai, 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 ai Não está na moda, por isso ela joga pro pão Ai, 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 ai Fica de corte, transando e olhando pra trás Ai, 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 ai Fudei, fumando, raciço, fechina Ai, 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 ai Pode, 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 pode Abro o labo e vira um roxo São no parque, indólicos, bro E ai, 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 ai